E aí galerinha do YouTube, beleza? Tô já aqui na área, dessa vez trazendo um tutorial para vocês Que é de como conversar em outros servidores do TensorFlow Bom, está aí a prova de que eu estou conversando em nosso servidor Agora eu vou ensinar a vocês como conversar lá É muito simples e fácil Você só precisa de um pequeno programa que é muito leve O seu nome é HostPostShield3.com Vamos fazer o download desse programa para vocês Ele é muito leve, vou mostrar tudinho para vocês aqui agora Em seu navegador de internet, escreva HostPostShield no Google e pesquise E venha no site do BaixaKey Clique em Baixar E clique em Baixar sem instalador Abrirar esse site Bom, eu vou deixá-lo na descrição para a melhor facilidade para vocês Veja como é bem rápido, é só 7.4 MB Esse site aqui eu deixarei na descrição Tá, quando vocês baixarem, vocês vão executá-lo E espere ele abrir aqui Tá, virar esse setup aqui Aqui você clica na língua que você quer, deixa que tá em inglês Não é qualquer tipo de Japão não, porque vai ficar muito esquisito Click em Install E ele prossigará com a instalação É bem rápido, não demora muito Sim galera, agora ele foi instalado Bom, a operação foi completa Então você vai Desmarcar esse E desmarcar Bom, só desmarque esse Close Firefox Finish Agora ele já vai abrir aqui Essa janelinha Não clica em Connect Bom Você vai clicar em Continue E ele vai tá conectado automaticamente Bom Vamos fechar esse aqui E vem aqui ó Ou então clica aqui que ele vai tá aqui Colocando ele pra cá Vai ficar mais fácil Tá, você clica com o seu botão direito do mouse Abriu o site né Fecha Clica com o botão direito do mouse Desconnect Tá, deixa desconectado Fecha o site também Ele fica abrindo o site alguma vez Tá Agora você vai abrir o seu transformice Bom, tujaca Por que você desativou? Por que ele dá um alto banco? Calma, calma Não, sua conta não foi banida Se você ativá-lo antes de abrir o jogo Quando você entrar na sua conta Vai aparecer que está banida por algumas horas Deixa eu tirar essa música Tá Vai aparecer que tá banida por algumas horas Por que? Não sei Bom É só você Mas tem que escolher o servidor Vou escolher o polonês E coloque sua senha Com o host post desativado Desconectado Não pode estar conectado Porque Vai aparecer que sua conta está banida Mas ela não está É só É uma coisa fake Tá Aí você entra no jogo E vem na sala sozinha E agora clica aqui E conecte on Desculpa Connection E espera ele conectar Galera Ele já está conectado Vai aparecer isso aqui Agora você Ele vai abrir o site Você fecha E troca a missão E tenta acabar Aí galera Tá funcionando Bom Espero que tenha ajudado a vocês Bom Agora você pode falar Como chamar E em outras salas aqui Vou mostrar pra vocês Como está funcionando E vou explicar Porque devemos ativar Dentro do jogo Estão vendo que está funcionando Normalmente Bom Por que a gente Precisa ativar Dentro do jogo Porque quando A gente Ativa antes E entra no jogo Vai aparecer lá Essa conta Você está banido Por não sei quantas horas Motivo Hack Não é Não é verdade Galera Isso é fake Isso acontece Porque talvez Esse pain já tenha sido Banido Não sei Não entendo Mas se você ativar Dentro do jogo Vai aparecer Vai dar tudo certo Mas aquele negócio Da conta banida Lá não tem nada Banido não Galera É fake Pode ir confiar E esse programa aqui Ele tem várias Ele é muito bom Para você Ele tem várias opções Ele protege Sua internet É uma maravilha Esse programa aqui Eu uso Ele há muito tempo E eu resolvi Passar para vocês É só Isso aí Então galera Espero que tenha ajudado vocês E se inscreva no meu canal E compartilhe o vídeo E dê um like aí Se for possível Obrigado por tudo galera Valeu Até a próxima Tchau